Fala rapaziada, projeto do novo viveiro Vamos cobrir aqui, fechar, colocar uma tela Vamos fechar, colocar uma porta de tela Fazer um viveiro gigante nessa parte Que é para a gente soltar os bichos aqui Soltar todos os meus passarinhos Soltar tudo aqui, a tela já está comprada Colocar um sombrito também para diminuir um pouco o sol Eu saio e as vezes os bichos ficam meio desprotegidos Então, melhor deixar embaixo da área Tem uma ali, tem uma ali cantando Deixa eu passar por baixo do andame aqui Está cantando ali, vamos ver Sabe o que eu falei, parou? Aí, Tui Tui 00, perfeitinho, redondinho Vai filho, mais um, para a galera Aí, é o Pico Floyd Olha aí, enquanto o mestre conversa ali no WhatsApp Aqui é a entrada da casa da frente Eu estou usando o espaço da casa da frente Dividindo aqui a entrada Ali está um pouco de telha, que é para mandar para ele terminar de cobrir E lá atrás, tem a casa do fundo, que é onde eu passo mais tempo A casa lá do fundo, é onde eu passo mais tempo Olha aí, alemão Olha aí, alemão Olha aí, o criador Criador do bicudo forte aqui da região Montando aqui a área Que vai ser o viveiro Chama o Pico Floyd Aí, Pico Floyd, dá um Isso, pensei que deixei passar Vamos para o que interessa Então, alemão Olha aí, já está acabando ali Falta poico Falta poico Nós já vamos inaugurar na chuva Vai começar a chover Está aí Olha aí, alemão Finalizou É só juntar a bagaceira, receber Tem que receber, que é a parte mais importante Aí, depois a gente decide Vem novidade aí